Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do GTA V Motos, então vai deixando seu like pra fortalecer, tá ligado? E compartilha com seus amigos, beleza? Galera, é o seguinte, estamos de Ferrari agora, malandro, eu só não sei qual que é o modelo dessa Ferrari aqui, mano, não sei se é Spyder, agora não sei qual que é, mano, deixa eu ver se aparece aqui, né? Deixa eu ver aqui, não, não vai ter nada aqui falando qual que é, mano, vocês que manjam mais, tá ligado? Deixa aí nos comentários qual Ferrari que é essa aqui, mano, qual que é o modelo dessa Ferrari aqui, demorou deixa eu ver se parece aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, vamos pegar a arma, né, mano, com a arma a gente consegue ver um pouquinho melhor, mano, peraí, deixa eu ver aqui, opa, a arma soou, aí, não, super fast, não, Não tem nada que fala aqui qual Ferrari que é essa, hein, bom, aparece só essa aqui, ó, 812 super fast, mas acho que não é essa daí, né, mano, a Ferrari 812, será que é? Deixa nos comentários aí, vê se é essa daí mesmo, mano Vamos lá, então, vamos dar aquele rolezinho chave, né, com a Ferrari zona braba E depois, né, vai dar, ó, 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 ó o cara tirando foto da Ferrari, ó, tira aí, parceiro, tira do motor também aqui, ó, tira de tudo aqui, ó Vacilão Aquele jeito, hein, ó, ó, se assusta com o ronco não, ó, filho Vem, do que jeito, ó, pisadinha no bagulho, ó A bichinha corre demais, fruta, demais, demais, demais Olha isso, turbão ainda, fi, ó, dá licença, turbão logo e voa, mano, ó, ó, eita, calma aí, batemos a Ferrari, vixi, prejuízo de um milhão de reais, mano Ó, ó a parte interna dela que da hora, hein, mano Você já tá ligado com o Ferrari essa daqui? A Ferrari daqui é a Ferrari do vida real, mano, que eu utilizo lá na minha série, beleza, mano? Então, pra quem assiste vida real, comece a acompanhar aí, que você vai saber de onde que veio essa Ferrari, demorou? Ó, ó, eita, calma, ó Você é louco, mas antes, galera, antes, vamos ali num lugarzinho aqui Antes de eu começar a fazer um rolezinho pela cidade, tá ligado? Pra poder dar fuga da polícia Tem uma pista aqui, ó, vai dar umas travadinhas aí, porque você tá carregando um mapinha ali Vamos dar uma acelerada nesse mapa aqui, ó Aí vai ficar da hora, vai ficar deselegante, meu irmão Opa, nossa, se eu fiz o carro morrer, ó Eu caí na água ali, ó, morreu o carro Vamos dar aquela reparadinha, né? Agora vai, hein, ó Corri com a Ferrari aqui na pista, hein, malandro Vamos ver se ela aguenta os curvões que tem, mano E eu vou deixar na primeira pessoa, viu? Porque aí fica mais fácil a gente controlar, assim, fica mais realista, demorou, mano? Ó Aí, segura Opa, ó, tá aguentando nas curvas por enquanto, hein Deu umas fritadas nos pneus, mas tá aguentando Vamos lá, vamos ver se ela aguenta chegar até o final, mano Olha, olha Deu uma saídinha ali, mas tá de boa Aqui também eu fiz errado, né? Eu entrei na curva muito fechada, velho Aí o carro não aguenta, né, mano? Calma aí, calma Calma Olha Aguentou bem, hein, mano? Entrei rápido na curva, se for ver Olha, vai que vai, tiozão Você é louco, malandro Segura, segura Ai, aqui já foi complicado aqui, hein Ali já foi um pouquinho mais complicado Levantou até o capô É assim mesmo Ali já foi uma curva muito fechada Eu não sabia que era tão fechada assim Eu acabei entrando em uma certa velocidade Não consegui reduzir, né, mano? Ó, aqui tá bem fechadona, ó Mas o freio dele aguentou Vamos lá, vamos lá, fio Nossa senhora Olha aí, ó A placa não caiu, velho Bati na placa, já era, olha Estragou a ferraria Mas o motor tá funcionando ainda, hein Vamos continuar acelerando aqui a bichinha, fio Vamos pisar agora, hein Nossa, não Calma, calma Nossa senhora Eita, que miséria, mano Vamos continuar acelerando aqui, ó Isso aqui a gente consegue ver pelo menos a pista, né Terceira pessoa, hein, malandro Vamos reparar pra ficar mais bonitinha, né Ó o acorde de gira, hein, cês viu Vai, fio, acelera, fio Vamos aí, vai Ai, ai, ai Nossa Chega, galera Chega, vamos lá pra cidade Vamos dar a fuga da polícia Que é melhor, tá ligado Do que eu ficar tentando Fazer as curvas marotas ali, né, mano Vamos vir aqui, ó Na city Aí, aqui assim, ó Já vamos chamar a polícia Reparar o veículo, né Cadê? Melhor quadro de polícia Vamos pôr o dia aqui, né Aê Agora quer ver se vocês vão vir, mano Agora é fudeu Agora vem a polícia, ó Já metendo bala Não tá nem aí com nós, não, velho Quer derrubar a nós Isso sim Opa, contramão mesmo Vai, Ferrari Vai Bom, tem blitz ali, ó Olha lá, falei Vamos cortar pra cá, então, ó Virar aqui, ó Olha, parece que é fácil de dar fuga com a Ferrari, hein Quatro estrelas, hein É que agora eu não vou dar fuga agora, não, ó Vou esperar a polícia vir mais aqui atrás de nós, sem maldade Vamos dar mais algumas fuguinhas dele Que é o bicho eu pegar depois, hein Sai, sai, sai Nossa senhora Vai, maluco Vai, Ferrari Olha, não tem mais vidro atrás na Ferrari, velho Putz, grila Vai, Fih, acelera, acelera, acelera Ai, caramba Furou o pneu E eu não vou reparar, não, hein Se você quiser falar pra eu não reparar, eu não vou reparar, não Vai assim, ó Pneu furado aqui, ó A traseira ali, ó Já, já E ele tá assim Ih, agora furou tudo, hein Deixa eu ver Não, furou Furou um dianteiro e um traseiro, ó Acho que dá pra controlar Como ele furou, assim, um do lado direito e outro do lado esquerdo Então acho que fica, dá um pouquinho mais estabilidade Nossa senhora, velho Filha da mãe, batou em nós Ele quase não ia escapotar aquele, esse daí, ó Vem, Zé Roela, vem Busca nós aqui, então, ó Será que eles entram? Acho que eles não entram em propriedade assim, não, hein Eu acho Peraí, fazer tudo aqui Nossa, olha onde eu fui me meter, velho Putz, grilo, olha Opa Opa, passou seco aí, hein Ó, curvão, curvão Vamos pisar fundo aqui, parça Olha o bicho de piruleta Olha o bicho de piruleta Olha o tanto de viatura aqui, só pra pegar uma Ferrari, velho Você tá louco, hein Pra que tudo isso de viatura, meu truta Só na minha frente, vacilão Furaram o pneu de novo, hein De novo, hein, galera Agora fodeu, mano Calma, vira Calma, vira Calma, agora fodeu, mano Vai, 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 vai Vacilão, deixa eu dar uma resenha aqui Vai, vai, vai Ixi, fodeu, mano Calma, agora fodeu Vira, vira, vira Ae, tiozão Vambora, vambora Nossa senhora, galera Fodeu Vamos cá em cima da casa Quase, hein Nossa, como não vai ser daqui Ah, dá pra sair aqui, ó Ainda não Muito estreita É, desceu, ó Pique skate, tá ligado Frita, frita, frita A polícia vinha Ai, já era Já era, galera Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer, tá ligado Compartilha com seus amigos, mano Deixa nos comentários aí O próximo veículo Demorou? E é nóis, beleza Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer